. 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 de terror já, um regime de medo e de terror que já está instaurado e então também queremos demonstrar toda a solidariedade e a força e apoio no que podemos, na medida em que podemos dar e porque é algo que está a acontecer pelo mundo, já não é só um cenário de um país, está a se tornar viral e acho que é bastante assustador estarmos a voltar a entrar num ciclo que muita gente pensava em cesarado e que estava a abrir de novo. E pronto, é isso. Se for dois, faixas. Se for dois, faixas. Se for dois, faixas. A próxima música chama-se Point Sweet Clean Kitchen. É mais como p »Cozinhas brilhas« e faz mel. Música 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado!